O primeiro gol do Corinthians foi com o Sid Clay. A bola ainda desviou no adversário, mas o gol foi dele. No finalzinho do primeiro tempo, o Maicon marcou este golaço. Veja de novo, o belo gol do volante corintiano. O primeiro jogo contra o São Paulo pelas semifinais do Paulistão já é neste domingo, às 4 horas da tarde, no Morumbi. Para esta partida, Balbuena e Romero não estarão à disposição do técnico Fábio Carilli. Ele já adiantou há pouco aqui na entrevista coletiva que Pedro Henrique joga no lugar do Balbuena e Matheus Vital segue no lugar do Romero. Daqui da Arena Corinthians, Jackson Pinheiro para o Central Fox. E o técnico Fábio Carilli contou como mudou a estratégia para reverter o resultado contra o Bragantino e buscar a classificação em casa. Vocês que são setoristas lá, sabem que eu trabalho o meu grupo inteiro o tempo todo e do mesmo jeito. A mesma atenção para os titulares eu dou para quem não joga para quando chegar nesses momentos de pouco tempo de treinamento que foi de domingo para hoje, está tudo muito bem determinado. O que me deixa mais feliz é os jogadores cumprindo função sem e com bola. É isso que me deixa mais feliz. Fora falar de parte técnica, fora falar que foram bem, foram bem sem. A equipe toda foi bem, eu estava com dificuldade para fazer as substituições. O Cleisson bem e o Pedrinho teria que entrar só no lugar do Cleisson em questão da bola parada. O Matheus estava nos ajudando também na bola parada lá. E se eu tivesse que tirar o Dutra era para colocar o Luca ou o Danilo pensando na bola aérea também. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer e a gente tem que estar muito atento nesse ponto forte deles. O Gabriel é perna mais rápida, que nós costumamos dizer em curta mais rápido. Até pelo seu tamanho tem que ser assim mesmo. E o Ralf já tem mais essa imposição, essa força por cima, de se impor mesmo dentro de campo. E era isso que a gente precisava. Então eu estou muito satisfeito com o meu grupo. O meu grupo vai se formando ainda. Dessa parte técnica, sei que é um início. E tenho certeza que vai ser um grande jogo aí, essa semifinal aí. Mais uma semifinal. Repetindo o ano passado, né? São Paulo e Corinthians, Corinthians e São Paulo. Tenho certeza que vai ser dois grandes jogos. Vou falar, como eu sempre falo nos clássicos, em todos. Independente se é Corinthians, se é Palmeiras, se é Santos, se é São Paulo. 50%. O clássico é diferente, é o emocional, é a concentração. A concentração o tempo todo. Então a gente tem que estar muito atento aí para merecer passar para a final desse campeonato paulista. Para mim ia ser gol, né? Não sei direito, tem que ver o replay, né? Mas para mim ia ser gol ali, né? Porque estava na direção do gol. Mas fico feliz. Acho que deu para mim, né? Clássico é sempre bom, né? Jogar clássico é bom demais. Espero que nós fazemos uma boa partida lá e consigamos a vitória, né? O seu antecessor, o Júnior Capixaba, enfrentou muita dificuldade, né? Para se firmar ali na posição. E você já conseguiu fazer o seu gol agora? Já se sente mais confortável numa condição de titular? Não? Como é que é essa disputa por posição? Não, o grupo é bom, né? O Júnior está preparado para jogar também. É, que nem eu falei, quem viu minha entrevista é meu amigo, mora na minha terra, lá no Espírito Santo, gente boa demais e ele está preparado para jogar em qualquer momento. Independente do gol, acho que a gente sempre busca a melhora a cada dia, né? E ajudar a equipe da melhor forma. Hoje saiu o gol, mas acho que todos fizeram uma grande partida, independente de quem fez o gol ou não. Acho que esse é o objetivo do clube e do grupo, sempre um ajudar o outro. Hoje saiu o meu gol, amanhã pode sair de qualquer outro. O importante é a gente fazer uma boa partida. Independente do resultado, se fosse 2, 3, 4, ou se fosse só 1 a 0, acho que o importante era a nossa partida e isso foi muito importante, a nossa confiança. A gente tinha que retomar ela, né? Então, nada melhor que uma boa partida e graças a Deus com a classificação. Clássico não tem 50% para cada lado, acho que independente dos clássicos que a gente já ganhou, agora começa um outro, são dois jogos, dois jogos importantes e sabemos da força do adversário, vamos estudar eles e tentar dar o melhor e sair com a vitória. Euforia ou alívio? Acho que a gente tem que dar mérito para o trabalho que fizemos nesse jogo. O time completamente atento, com a vontade que a gente pede a concentração todo jogo. Por isso que nós fizemos resultado, consciente do que a gente ia fazer. A equipe toda está de parabéns pelo trabalho de hoje. Queríamos ter jogado assim também no jogo passado, né? É o que a gente se cobra muito para que aconteça todas as partidas, mas provamos mais uma vez que em jogos decisivos a gente consegue elevar bastante o nível. Primeiro, se tratando de clássico, né? Isso é até clichê de falar. É sempre jogo difícil, não tem jeito, temos que respeitar o São Paulo. A gente vai com humildade, com equilíbrio, tentando buscar essa concentração que a gente teve nesse jogo para que possamos fazer uma boa partida. E daí a gente vai ver que é melhor.